Tens falta de magnésio? O que é o magnésio e para que serve? Se ainda não me conheces, eu sou a Patrícia Vilaça, autora do programa de formulação do metabolismo e da autoestima, de uma vez por todas. E fica comigo para descobrir se tens a dose necessária de magnésio para prevenir doenças cardíacas e outras. O magnésio é o principal dos minerais e faz parte de mais de 300 reações químicas fundamentais do corpo humano, transformando os nutrientes da alimentação em energia e muito mais. O magnésio é analgésico, impede convulsões, formação de pedras de cálcio nos rins, impede a arritmia cardíaca, osteoporose, hipertensão, entre outras coisas. Mas é mais conhecido no tratamento de problemas cardíacos e na fixação do cálcio. Agora, como podes saber se tens falta de magnésio? Alguns sinais são enxaqueca, queimbras, insónia, tensão alta, arritmia cardíaca, convulsões, diabetes, resistência à insulina, ansiedade, dores musculares, fibromialgia. Bem, se tens alguns destes sintomas, podes ter falta de magnésio. Na verdade, não há análises ao sangue que se possam fazer porque o magnésio é um mineral intracelular, ou seja, ele não está no sangue, está nas células. Mas podemos prevenir a falta de magnésio. Muitas pessoas tomam suplementos de magnésio diariamente. Há médicos, por exemplo, que recomendam beber diariamente meio copo de cloreto de magnésio diluído em água, com uma mistura de 33 gramas de cloreto de magnésio com um litro de água. Mas, como sempre, a melhor fonte de magnésio está na natureza e numa alimentação equilibrada e rica em alimentos naturais. Os alimentos mais ricos em magnésio, por exemplo, são o coco, o abacate, vegetais verdes escuros, sementes de abóbora, sementes de linhaça, o cacau integral e frutas. Por exemplo, uma banana média tem cerca de 60 miligramas de magnésio. Então, se tiveres uma alimentação rica em alimentos saudáveis, podes evitar os baixos níveis de magnésio e todas as doenças que lhe estão associadas. Entra no programa de formulação de um metabolismo de uma vez por todas no site deumavezportodas.com e aprende como ter uma alimentação equilibrada, rica em todos os nutrientes, como o magnésio, que são essenciais para ter uma boa saúde. E também para ensinares o teu metabolismo a usar a gordura acumulada como fonte de energia e entrares em forma comendo coisas deliciosas. No meu programa vais encontrar um mini curso em vídeo que te vai ensinar como mudar o teu metabolismo com saúde, também como melhorar a tua autoestima. Tens 12 sessões de acompanhamento nutricional e motivacional, muitas receitas saudáveis, documentários, um grupo privado para trocar receitas, dúvidas e sucessos. Não percas tempo. Vai já ao site deumavezportodas.com e inscreve-te no programa que te vai ajudar a mudar o teu metabolismo e a emagrecer com saúde. E partilha este vídeo com todos os teus amigos. Boa saúde nunca é demais. Então um abraço e até breve.